Olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá, olha só, então só, olha só Salve, salve, rapaziada, beleza, tranquilo, de boa, suave, na lagoa, como é que vocês estão? Então, seguinte, hoje nós não vamos jogar uma PS Mobile, eu vou falar uma coisa aí pra vocês, que vai ter um campeonato que eu tô participando aí, eu tô com minha equipe, o Vasco da Gama, o Vasco da Gama, que é uma Copa Libertadores, só que só falta quatro, é só quatro pessoas pra poder fazer o sorteio. Então, vai tá aparecendo os times aí na tela, que vão, que já estão sendo utilizados, né, porque já tem 12, porque são 16 equipes, aí já tem 12, 12 equipes, alguns pegaram alguns principais, como Flamengo, Corinthians, não tem Palmeiras, e São Paulo, Boca, River, tá ligado, Grêmio, acho que ainda não pegaram o Internacional, posso estar enganado, mas vai tá aparecendo aí na tela, e é isso aí, pô, é um comunicado rápido, que eu tenho pra falar pra vocês, O link do campeonato vai estar na descrição, junto com o link do grupo, beleza? Beleza? Você entra no grupo primeiro, aí depois você entra no grupo primeiro, depois você vai lá, entra no site, aí depois vai lá, sua inscrição, beleza? Beleza? Tamo junto, isso aí, rápido, valeu, falou e fui! E aí